E aí, tchau mãe! E aí galera! Vamos lá meter mais um treininho e depois aquele lixo monstro! É nóis! E aí, Felipe, o que tu achou do treino hoje? Ah, o treino dele foi bom! Hoje foi o que? Foi peito e tríceps! Olha ali o guri! Filma a câmera, olha ali! Filma ali no lado, no outro lado! A gente tem um ninja aqui, ó! Acho que é um sequestro! Vai rolar um sequestro, sei lá! Não sei se deu pra pegar aí! Deu o contor! Eita porra! Quer apanhar? Deu o cu! Quer apanhar? É dilema! Não, não! Que Felipe tira essa! Meu Deus! Eu acirco com a mulherada que hoje eu tô no pique! Meu Deus do céu! Tem uma música conhecida do Ed LeMond aqui, então! Aí, ó Ah, vai pegar Que é o foder, meu Caralho, fazer sucesso Vai, vai, canta, tá bem? Vai ver, tu então As gurias agora não ficam vacilando no vídeo, né? Depois de 33, 33, já foi? 32, acho 32 mil Vamos filmar, a gente vai filmar O Fili vai comprar a dieta dele É, no maior mercado aí de Viamão Estranho, tem que mostrar pra fazer aqui Ó, quem queria o celular da Tamiris, ó, tá aqui, ó Celular da Tamiris Mostra pra gurizada aí Quem queria o celular da Tamiris, tá aí? Ah, né, tô comendo a gente É, vamos olhar na frente que eu vou comprar uns negócios Ah, meu, só não que some, eu joguei, menino Ó a dieta aí, ó Tá aí, meu, esse é o exemplo que tu vai dar pro teu inscrito Ah, dois vinte e cinco cada negócio desse, tá muito caro Vem cinquenta gramas só Vem cinquenta gramas só Não faça propaganda pra Todd É? Não tem nem um patrocinador ainda pra Todd Vamos ver, tem uns doce ali, Spyro Ah, meu, pega um Não, era isso aqui, ó Isso aqui que eu fiz Isso aí, meu Isso aqui é bom pra caralho Ó, meu Muito bom Aquele negresco é melhor Não, esse aqui é melhor Então vou pegar um, trocar pro negresco Hum Cara, tu vai... Ah, né Fudei uma barca, aí O desafio é mais tarde Eu vou comer isso aqui antes Puta aí, carilho Pior Ah, meu, não sei se tem um doce lá em casa Acho que eu tenho Tá, pior Fabílias Negresca Caralho, que porraço Só que tem aí quatro segundos Ah, não, então, cara Vamos ver o que tem ali de bom Vamos ver onde é que o Guilherme foi Toma, não O que tu vai comprar aí, meu? Bolachinha, água e sal, meu Toma Bum O que tu vai comprar, meu? Tu não vai comprar meu lixo também? Não, mas você, cara Eu não... Hoje é dia de comer A gente vai comer muita coisa doce Não, a gente vai comer doce agora E depois salgado mais tarde Tá, pior, né Fechou? Sim, por isso mesmo Depois do treino é bom Dar um pouco de insulina A gente vai comer E tu vai me dar uma dose de whey Que eu vou misturar com um chocolate Lá Ah, isso aqui é bom pra caralho, Guilherme Olha só E em cima também, ó Esse aqui com remédio é bom pra caralho É, é pra tirar o caralho da boca, né? Ah, é Não fala pra caralho Se a gente tá olhando aqui Tamo olhando O problema é que se vocês comerem isso aqui É muito pesado, né? Não, não Isso aí Não, vou comer isso aí e mais um chocolate Nossa Eu só tô mostrando aqui pro pessoal Esse aqui Tá bom, vou pegar um chocolate primeiro Vamos pegar um pote de negrinho então Ah, pote de negrinho? Vem pra caralho Tu gosta de negrinho? Chocolate Chocolate Tem chocolate ali na frente Galera, a gente tá se controlando aqui pra não comer demais Porque depois tem o desafio lá Não é competição hoje, é desafio É desafio É desafio que o inscrito lançou aqui É, o inscrito lançou lá que a gente tem que comer uma bandeja De hambúrguer De hambúrguer e fritas e mais outras coisas lá Ei, irmão, como que tá? Olha aí, vai aparecer meu canal lá não Não, é lá pra galera Ah, isso aí, cara Ah, isso aí, pessoal Pá, bombando, viu só? Precisava comprando para de ovo líquido Não é isso aqui, ó O resto? Mano, o que que é o doce mesmo, cara? Mas só tem isso aqui, meu irmão Aqui, aqui sim, ó Tenso Ô Felipe, deu, né? Tu vai comer tipo um, dois, três, quatro coisa de qualquer Aqui E esse, esse, dois chocolatinho, ó Pega aí Mas esse aqui não é o que eu vou pagar, né? Não posso, porque eu não achei Olha, Guilherme, demorou Que decisão, meu Pega aqui, ó Chocolate, ó Já era Tem que ir lá procurar ele Demorou demais Ah, demorou pra caralho, meu Mas eu não sei o que comer Vou pegar esse negrinho aqui, ó Vou pegar uma Não, porque eu não pego uma barra de chocolate Que é bem melhor Ou um bisco aqui, ó Vou tomar Nutella Bah, bem melhor Nutella Vou misturar os dois Ah, meu Deus vai ficar bom Eu peguei uma barra de chocolate pra derreter E misturar com o teu whey lá Tá, mas eu acho que Nutella é melhor, né? Não, agora é bom, né? Também desbancou a café zero, tu viu? Paca, acertação, né? Ah, que bom Ah, também com os descontos que ela ganha lá na Via Muscle Os suplementos Ah, olha só Ela tem que, pelo menos, bancar o refi, né? Isso aí eu pago a alimentação pra der um telecom Oh! Babalizão Vai bombar isso aí então, hein? Vai comer pra caralho Isso aí Isso aí Oh, tem... Tem que ser uma lata de negrinho prontado, né? Não É um negrinho pronto Aí, gurizada, pra quem não conhece Essa é a igreja de Viamão Igreja aqui do centro Da cidade Igreja histórica Igreja histórica Sim Ah, não fala Agora ele vai lá Tá, tá Mas deve ter leite condensado na tua casa É? Deve ter leite condensado Isso aí, até daqui a pouquinho falou E aí, gurizada Caralho Vou comer pra caralho, porra Me dá um doce doce Meu, me dá uma doce ruim Me dá uma doce ruim Me dá uma doce ruim É só servir, meu Ó Então, vamos dar Lembrando, não tenho patrocínio Isso aqui Tô tomando porque é bom Tem um gosto bom E tem bastante perteza E tem bastante perteza Que isso aqui, meu? Que criatina Que criatina, tá louco? Ah, então Meu, só que eu preciso Uma mão tua, né? Ah Tem uma... Um caneco aí Um bagulho Olha lá, aquela lá Redonda, olha lá Pra foder Exatamente, tem um bagulho atrás Aí, ó Que eu... Aí, vou poder... Vou fazer isso aqui, ó Aguizado Chocolatinho Não 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 Tem um pouco de leite Com marquinhos Sério? Pra botar aqui, ó Marquinhos Leite Claro Esse mesmo Isso aí mesmo Çaí mesmo Teve a carretaria aqui, ó Gurizada com um chocolatinho Vai ali um pouco de leite aqui, ó Não manda Aí, ó Acho eu que tá bom... Tenho certeza aqui E agora vamos tecer Bota 30, depois 30 Mas eu acho que vai dar meu Meu ovo Pra que eu tenho que te marcar numa história? Quer ganhar seguidores, né, safada? Tu tá mendiga de like, né? Eu falo muito choro pro seguidor, né? Ah, também tá mendiga de like Que guri idiota Ah, caralho, tá aqui Ah, a imagem é Meu, bota o café, meu Ah, meu, meu joelho Ficou muito leite Mas agora quando eu boto o whey vai ficar bom Meu, tu arrombou o saco aí Meu, meu filho, desculpe Não, eu não sou É que eu não sabia Que nem o meu alça Eu vou me alucar um pouquinho Mas aí, eu vou dar duas, duas Esse baluco não vai ver Eu tô vendo? O whey do cara, a gente olha Quando o whey é do cara, a gente olha, cara Pô, meu, ele bota o whey Que nem o saco de avenho, cara O cara, o speech aqui Bota o prendedor Mas eu montou tudo já, pra mim adianta mais Não, mas tem dois scoops Dois scoops de novembro Dois do Greg, né? Colei aquele scoops de... Ah, saiu um vídeo lá do Toguro Aqui, onde tem lixo? Tem, aqui Mais aqui, ó Guilherme Olha só Olha aqui Ai, ficou bonito, hein? Então, gurizada, olha como é que ficou Olha a consistência Ah, bom pra caralho Bom pra caralho Você não tem lixo mesmo ainda Ih, tá no mesmo Ah, boa que você também tá trabalhando meu vídeo É, tá, vamos ficar bem quietinho lá A gente é bem mandado Agora eu não vou Bah, tive uma ideia foda pra caralho Olha só Ah, pega isso aqui Ah, essa bolacha aqui é boa Não, só pra torcer nada nesse dentro Não, não deixa o bagulho aí Ah, pega isso aqui Olha aqui, ó Assim, ó Fica assim Ah, olha Esse prate... Passeio aí, docinha dos deuses Tá precisando de curtida Ó, larga tudo aqui, ó Acho que a gente abusou um pouco no lixo Miga, é só louco Você não vai tirar o vaso Mas ficou bom aqui, né? Não, mas... Ficou bom isso aí Bó Qual dessas outras que você não gostou também? Dá um gostoso aí Aí, ó Olha aqui no bagulho, ó Ah, meu negócio, ficou muito foda Aí tá bom sim Eu já disse, tô gravando Parem de putarinho de fundo Ah, solta, né? É, vai contar esse bagulho aí Tu viu no que dá, né? Os caras chamam de viado, tô sendo tu mesmo Imagina quando tu... Imagina quando ele ficar solteiro Mas quem é que falou no vídeo ontem que... Que dá o rabo no etá de viado? Eu não sei Não, parei que aqui no sul Sim, mas aí o mesmo me imitou e falou ontem no vídeo Eu falei... Eu falei... Eu fico imitando ele e ele sendo viado não faz isso, Guilherme Não, mas eu parei que vai te cagar Tá gravado? Não, não é mesmo que eu tô gravando Não é mesmo que eu tô gravando Mas tá gravado? Caralho Tá querendo ver que ele tirava? Essa quantidade de hoje em dia não sabe fazer lixo O bagulho é sinistro assim, é cabuloso, ó a quantidade Depois ainda vai ter lá o... Vai ter lá o X O cara me desafiou lá no canal Ainda bem que é só mais umas duas horas É o... o Serri? Serri? Acho que é o Serri O nome do Gris Sim Para de mandar nudges pros outros aí, Tamires Tá aparecendo no vídeo Eu nem tiro nudges Vou botar mais nudges, ó Ah, esse da garoto não é Comprou dois da garoto? Comprei? Tá bom pra garoto Tu comendo aí, gostou? Vem, fala Ah, mas tu misturou uma coisa Ah, tô enchendo Não É as oito o negócio Vai, já vou tá cheio já Vamos parar Vai, eu já tô cheio Mas daqui duas horas a gente vai tá vazio já Ah, eu não sei Vou com esses últimos quatro pukes aqui Porque todo mundo sabe o que é bom E tomara que o outro não me bloqueie por causa disso, né Meu vídeo De ganhar milhares e milhares de dólares Só porque eu falo que cookie é bom Cookie é... Cookie é bom Cookie 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 é bom Cookie é bom Cookie é bom Ai, que droga, fodeu a barca Fodeu a barca Fodeu a barca Sim, aqui ó Tá cheio já, não quer mais isso aí Não quero Eu também tô cheio Vou comer esse festinho aqui, né Galera, não façam isso em casa Tá bom? Tá onde? Ele solto Tá fibrado ainda? Galera Vamos dar uma brisada Aí o shape Como é que tá? Tá meio embaçado, né Comendo lixo pra caralho Tá meio que, né Tô Tô Tá meio que, né Tô 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 E até daqui a pouquinho, galera, logo mais lá no West Burger. Então, gurizada, chegamos... Ah, não posso falar gurizada mesmo. O pessoal não gosta. Aqui é gurizada. É, aqui do sul é gurizada. Chegamos aqui no West Burger, vou fazer o desafio que o inscrito propôs ali. Que é uma bandeja de... Uma bandeja com hambúrguer e fitas. Cara, na verdade... Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Mas esse combo aqui é pra ele. É, eu vou querer um desse aqui. Tu vai comer um sozinho, né? Ah, o desafio é eu comer um DCI sozinho. Será que ele consegue? É muito grande. É de cerca de 5 pessoas, muito tranquilo. Sim, mas tu viu que o desafio é ele comendo sozinho. Não, o gurime desafiou eu comer um DCI sozinho. Pra eu gravar lá pro canal. Ah, já era. Ah, já era. Ah, já era. Eu tô lá pro refor, acho que tu consegue. É, é. Não, vou tentar, vou tentar. Vai, pegar. Vai, pegar. Vai, pegar. Vai, pegar. Não, é que o problema é que hoje eu comi um monte de lixo, olha. Que eu faço a ver se eu fiz. Tem que fazer história aqui, não. É, vamos ver. Hoje, a Tamiris e a Márcia não vão falar merda no fundo do bagulho. Vamos sim! Tem que falar merda. Sim, não é pra falar merda, a gente nem vem. Ó, Felipe. Tem que comer de boca fechada, mano. Não, vem assim, ó. Nossa. Vou te dar uma bota assim, doutor. Vou pegar uma de... Bota assim aqui. Não, vai, vai, vai. Dá o double desse pra cá, pô. É que eu peguei de lado aqui, ó. Aí, chegou. Aí, eu vou colocar de cadeira assim, eu vou quebrar. Ah, eu acho que vai ser meio pequeno pra mim, começar com os hambúrgueres, por favor. Babuizado, vocês viram, já chegou o babu, começar com os hambúrgueres. Mas não sei não, vai começar, né? É pesado, olha a quantidade do rato. Vou dizer ainda o lixo que a gente fez antes, né? Acho que não vai rolar, mas vamos ver. Ah, tem uns bifes grandes, ou será? Não, mas aqui também a gente comeu muito antes de vir, né? Eu acho que não sei. Não, hambúrgueres é que vai fácil. O problema é que, ó, a gente tá muito enfriado. Eu acho que aqui é calabredo, né? Você tem uma barra? A calabresa aqui tá o problema, a barra, isso aqui é foda. Ah, não, eu nem sabia que vinha isso, não. Eu dizia pra não vir. Não, bota a calabresa dentro do rato. Não, mas é que tá muito bom esse hambúrguer. É, mas dá pra comer tudo, né? Sim, não, mas pra comer sozinho, porque eu não gosto muito do rato. É que tá molho, né? Agora você vai comer tudo. E então, você quer ver o hambúrguer, né? Eu e a tamiza aqui estamos indo, cara. Não dá, né? Ah, vocês são bons, são bons. Último cantado do zambulho? Caralho. Já tá ficando cheio. Parece que nem comecei nas batatas, não é? Tá, mas não... Qual? Não, tá vendo também isso aqui? Tá, mas não aguento. Do ovo. Como é que tá? Tá cheio? 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 Ah, eu tô cheio. Essa... Essa calabresa vai ser difícil de eu comer. Eu não gosto muito disso aqui. Amém. Caralho. Tem isso aqui também ainda. Eu tenho que terminar. Vou comer comigo agora. Isso aqui. Isso, é cebola? Vamos... Vamos comer, né? Tá... Tá indo? Tá indo, gurizada. Tá indo. Tá indo, gurizada. Eu ia fazer uma nojeira. Eu tô cheio pra caralho. Tô cheio pra caralho. Tô cheio pra caralho. Tô cheio pra caralho. Tá indo, ó. Tô que legal, ó. Tô que legal. Esses aí não param de comer. Estão quase esvaziando a bandeja deles ali. Que eles pegaram uma pros três. Eu deveria sair sozinho. Aí ó, então, ó Só esse aqui ainda não comer Caralho Pra ver se eu ficar até amanhã Que eu consigo comer Os hambúrgueres bons pra caralho Mas hoje eu tô cheio Fazendo mais comer Tá foda O Gab tá comendo que nem um louco Não quis participar do desafio Mas tá comendo quase tudo ali Da outra bandeja Só que eles comeram Cada um um hambúrguer Não, eu quem comeu um a mais ali, mas Eu comi quatro hambúrgueres Isso aí Vou continuar, vou ver como é que Como é que vai ser aqui Se eu conseguir terminar essa bandeja Acho difícil Mas, vamos dar Caralho, me sujei todo Ó, o maluco não pode comer Pé na puta Tá louco, meu Tá de larinha Comou maconha, né Se eu conseguir A grisada pra mim já era Não vou comer mais Foi isso Foi mal aí pro Como é que é o nome mesmo Ó, meu dedo todo sujo Vou dar pra ficar Com o dedo todo sujo É, Serri, Serri, Serri Não, vou ver o nome Pera aí Que eu vou ver aqui como é que é o nome Esqueci Serri, Serri, Serrião Serri, Serri, Serra Motocera Vamos ver aqui Vou mostrar aqui o valorizado Mas, pô, meu time não para de comer Se a gente tivesse competido hoje Eu teria perdido Mas, pô, meu time não quis aceitar Então Davi, cobradinho Serri, Serri Colorado Aí, ó Esse é o lugar que a gente veio Tentamos Tentamos fazer o desafio, né Mas Não foi dessa vez Eu acho É que tu me deu o lixo antes, né Lixo não Muito lixo, né O pessoal vai ver na filmagem antes lá O lixo que a gente comeu Mas foi pouca coisa Não, tu comeu pouco, né Não comeu tanto Eu enchi a pança de lixo Eu tomo um pote de neguinho Eu tomo um pote de neguinho, cara Traz um pote É que os biscoito eu enchi demais, né Então, mano, por hoje era isso Comemos o que deu aqui no West Burger Os outros também comeram Um pouco ali No primeiro tanto, né Porque eu comi quatro hamburgers Então Era isso Até a próxima E não esquece antes de tudo De meter um like Mete um like Se inscreve no canal Tamiz não quis liberar hoje o Whats Mas aos pouquinhos ela vai Vai se soltando E vai liberando aí pra prisar Vai largar os nudes aí É muito agressiva essa menina Até a próxima prisada É nóis, falou Vou deixar gravando O cara dele de feliz O cara dele de feliz Que finalizou o vídeo Não, mas eu vou deixar gravando Vai que pega um bagulho engraçado pra caralho Não, que beleza, cara Que bonito Não, mas eu vou deixar gravando